com ferro então vou fazer o acabamento final rebocar amanhã um dia primeiro de janeiro mas estaremos aqui trabalhando também obrigado deus se inscreva-se no nosso canal não esqueça de nós mas ele já está garantido o dia e como está estamos três horas e 15 minutos vamos ali preparar um piso rapidinho porque já vem água não é tem que fazer um piso aqui em uma hora de serviço aqui vamos aqui na avenida botiga 2770 mobiliária igor imóveis vamos fazer uma coisa que o cimento de cola da hora lá foi água e tio um pouco mais de água somente cola com cimento vamos ficar aqui no rodo aqui a cara dos carros tudo doido para ir embora eu vou cansar é isso mesmo encerrando a semana foi mais água vamos lá puxar o rodo nesse piso aqui cimento de cola com cimento olha lá boa tarde pessoal estamos aqui novamente mais um dia sabadão dia 23 de fevereiro está aí o tiozão fazendo a calçada aí ó pode ver o ganhão aí ó fazendo a calçada já fez quase tudo ó metade já aí está ele passando rodo aí ó feito com argamassa e cimento como se você que ele colocou aqui e aí e aí e aí eu ia e aí O veião aí Passando o rodo aí Deixando a Quase pronta Tá no ponto já Vocês podem ver Metade já tá feita Lá tá o Maico lá Guardando material E a caçada aí Aí tá o veião passando o rodo Aí como vocês podem ver Como o serviço nosso fica Fica lindo 31 de dezembro de 2014 Aqui estamos já Preparando já O suporte Da caixa d'água Tá aí tudo prontinho Vamos rebocar Não está igual aquela ali não Só tem duas paredinhas só ali Segurando mais nada Estamos com três paredes Agora vou colocar o ferro Fazer a cinta Fazer a cinta com o ferro E aí amanhã depois de seco A gente põe a caixa E instala a caixa Não pode guardar tudo agora Não mais nada Pode correr pra limpeza Olha lá Aqui eu cortei a onda pra cima Já está aí Tudo certinho Não entra água Vou rebocar Vou rebocar a parede agora E fazer a cinta Pra a gente preparar O nosso ano novo também Vamos usar assim Está ficando assim 3 e 25 3 e 20 Vamos embora Ficamos assim por enquanto Então vamos rebocar Essa massa aí é só Só pra fixar os Os blocos na verdade Pra poder Ficar firme Pra gente poder pôr a laje Depois a gente reboca Não é? Assim é só pra dar uma fixada aí E assim está amanhã Nós vamos Fazer a lajinha E colocar a caixa Tudo ao mesmo tempo Vamos usar assim Muito simples Muito rápido Começamos era 10 horas 3 horas já Está pronto Não é? Tem a cintinha aqui em cima A cinta com ferro Então vou fazer o acabamento final Rebocar amanhã No dia 1º de janeiro Amanhã estaremos aqui trabalhando também Obrigado Dê o seu sim Inscreva-se no nosso canal Não esqueça de nós O bloco já está quase tudo aqui dentro 1.400 blocos 1.400 blocos Aí está E assim vamos encerrando 4 horas da tarde 16 horas Dia 2 De junho E assim ficamos Voltaremos aqui depois da manhã Dia 2 Hoje 2 de junho São 10 horas e 34 minutos 10 e 34 Aqui estou Fazer dessa forma Fazer o baldrama embaixo Não é? Uma sapata corrida Então temos essa viga aí De laje Não é? Essas vigas são de laje Vigotas Então vou atravessar uma lá No pé da parede E vou encher de concreto Aí está Está aí a lona Correto? A lona para não transmitir umidade Para o barranco E o barranco Transmitir umidade para as paredes Subir a umidade Como vocês podem ver Sapata de De 80 por 40 Certo? 80 por 40 Aí as colunas que vem subindo É É 10 por 10 E aí lá vem Lá vem a vigota lá no fundão Lá Vou fazer dessa forma Já vem o calona E ligando ela Está lá o Frávio Está o Ari E está o Lucas Estão lá já batendo concreto Enquanto um vai preparando a armação Aqui para encher Não é? São 10 de 35 Dia 4 do 6 4 do 6 4 do 6 2015 Isso aqui é prova real E nós queremos saber Que estão trabalhando hoje? Não, todos os dias A gente filmou A gente tem 3 canais Na Youtube lá Para ajudar o povo O povo do mundo O mundo em geral Vou já Só um minutinho E assim ficamos Dê o seu sim Inscreva-se no nosso canal E esteja com nós Estamos aí mostrando tudo de bom Para vocês E cada vez renovando O nosso trabalho Que tudo há soluções E há soluções cada vez melhores Obrigado Ficar com Deus Obrigado 11 horas e 40 minutos 11 e 40 Quase hora do almoço Quase Estamos aqui E se desbloquear a editão Vai não Está na febre? Está na febre Mas ele já está garantido o dia E como está Aqui Olha aí Está lá o Lucas Então Fechou lá Pode pegar uma Risca dessa Que você quiser Ou aquela Pode escorrer Esse barro Joga aqui Já vai espanhando E se desbloquear a editão